Tá, vamos ver o link dele aqui, da Rosinha. Ó, vai dar pra ver a cara do Ethan, mas eles estão segurando, tá vendo? Porque a Rose, a gente consegue girar a cara dela, ó. O Roberto, vamos ver a Rose soltando blizzaga nos bichos, tudo, 9.999 de dano. Não, ali, aquele do Ethan, eles devem estar escondendo a massa. Tipo, a ordem é, não gire o personagem. As pessoas vão ter que girar o personagem na casa delas, pra elas comprarem a DLC. Então, deve ser a ordem lá, tipo, da chefia, né, no canal do Capcom Channel. Olha lá, os Demogorgon. E é de novo o carinha, ó. Vou mostrar a minha câmera, tirar a minha câmera aqui, ó. Olha ele de novo, que é o carinha da tela tampada da TGS. Tá, volta eu aqui, que eu que sou a YouTuber aqui. A YouTuber. Duba. Ah, o que é isso? O que é isso? O que é isso? É um poder? A doken de cristal. O que? O que? Me faz sonhar. Ah, tem coisa a você ficar pegada. Ah, tá, é munição. Eu estava me perguntando, o que que eles iam pegar? Eu pensei, será que vai ser tesouro ou só munição? Mas por que isso de não mostrar? É porque eles querem que a gente compre E veja na nossa casa, na nossa TV Olha, ela cristaliza Ela faz a cristalização dela E a guita o pessoal do Japão é histérico Mesmo apenas fingimento Eles ficam muito impressionados com qualquer coisa Cara, eu acho que eles são empolgados mesmo Eu acho que eles são empolgados Mostra a rosinha de perto Para a gente, a carinha dela De peixinho Eu acho que por ela ter sido exposta Ao cristal do Mega Miseta Ela consegue puxar Algum bagulho aí Que a gente viu lá no file Que o VS Black traduziu no Twitter Ai meu Deus Vai falecer Vai falecer E morreu E morreu Death Stranding Disse o Tripolone Assim para ela poder passar Ela faz a cristalização dela Não aguento ver essa magia de gelo É, não é bem o gelo, né? É o cristal, né? Que... Por que chora as Eleven? Pô, eles podiam fazer o narizinho dela sangrar Assim, tipo, referência a Eleven, né? O Zera falou Eu falo e repito O Jake era melhor Talvez a gente tenha sido muito duro, né, gente Com o Jake Ah, ela consegue cristalizar os bichos no chão também Talvez a gente tenha sido muito duro, gente Com o Jake Pô, mas ele era filho do Hester Pô, mas ele era filho do Hester Pô, mas ele era filho do Hester Hum... No Léo de Justiça e For Jake, pelo amor de Deus. Ah, no Ghostwire tem também, né? O carinha fazendo um pfff. E a Stranger Things-ação dos joguinhos tudo. Ah, tá. É os vasos, né? Eu tava tentando entender o que eram essas estátuas. São os vasos. Ghostwire é sobrenatural. Sim, Cass. Ghostwire é sobrenatural. Pelo menos a Eleven é um experimento, né? Não deixa de ser... Agora aí já tá virando patifaria. O personagem Resident Evil com o poder é... É tenso mesmo. E a gente reclamou da Alice também, né, gente? Que ela dava as piruletas dela, né? Mas ela não tinha poderes. Mas ela só era muito fodona. Os poderes dela eram isso, né? Os melee dela eram fodão, né? É isso aí, gente. Opa. Vamos finalizar com esta imagem... Da nossa Rose... Twelve. Ela é a Twelve. Ai, meu Deus. Tem set, tem dementador. Pois é. Ruggi. A fábrica do Heisenberg era só a ponta do iceberg. Let it go. E ERIGSU Seguindo a bola de bitado. Eu aceitou? Não.